Hoje vou ficar muito machucado Por uma coisinha linda Ela vai partir pra longe daqui Na tarde que vinda Ela vai partir pra longe daqui Na tarde que vinda Ao nos despedir Com um forte abraço E um beijo de adeus Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos Olhando aos meus Vou esconder meu rosto Pra não ver seus olhos Fitando aos meus E quando o ônibus Sumir na estrada Lágrimas vão rolar Nos olhos meus Olhando a paisagem E me vai pensando Godinhas molhando O rostinho seu E quando o ônibus Sumir na estrada Lágrimas vão rolar Lágrimas vão rolar Nos olhos meus Olhando a paisagem E me vai pensando Godinhas molhando O rostinho seu O rostinho seu O rostinho seu O rostinho seu Sucesso Zé Cabelo Pra tocar no paredão Esses olhos verdes Que olham pra mim Enfeitam seu rosto E me deixam assim Esses olhos verdes Que olham pra mim Amanhã tão distante E tão longe de mim Esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo, criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar é minha liberdade Ou é minha cruz Esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo, criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar é minha liberdade Ou é minha cruz Sucesso Zé Cabelo Sucesso Zé Cabelo Que tão longe de mim Que tão longe de mim Esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo, criança de mim Me sinto contigo, criança de novo Que tanto seduz Que tanto seduz Não sei se esse olhar é minha liberdade Verdade Ou é minha cruz Que tanto seduz Eu não sei se esse olhar é minha liberdade Eu não sei se esse olhar é minha liberdade Obrigado.